Olha aí o fogareiro rosto, usei quatro tijolos, cortei ele no meio, coloquei aí duas bandas aí de cada lado, melhor do que tá usando esse daqui ó, rapidinho, acaba isso aqui não, isso aqui na forma que foi feito, podaça aí seu churrasco, seu peixe Música e aí está aqui, rapidinho a aqui tá baixa a ele, seria prumos videri, dobro e rapidinho a agora está aí, para já tá na verdade, acima que você me sabe e também tudo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma